Esse aqui é o Eduardo Costa Fala aí Aí rapaziada, você é de São Paulo São cabeção, Eduardo Costa Uma calça Fica em pé por favor, Eduardo Eita Eu me amarrei Fala gracinha Fala gracinha aí, Eduardo Cadê? Vai dormir, vai dormir Vai dormir Aí, Ratinho, eu vou em você, Ratinho Cantaram a música aí Cetronejo, Ratinho, a cabeça Vem na minha fazenda Lá em Sorocaba Ei, São Paulo Oi, Eduardo, dá uma palhinha aí, Eduardo Eu tenho aqui a minha balarinha Vamos dançar, vamos lá Aí, Eduardo É o cowboy Vem na sua lãn da voz Tchau Vem na sua lãn da voz Tchau Tchau